Música Belezinha galera, estamos aqui começando mais uma parte do nosso detonado do Assassin's Creed Do... Oh Assassin's Creed, viajei brother Do Far Cry 4 E agora estamos aqui chegando em mais uma missão Essa é a missão da Badra É próximo de Banapur Não, não sei Na verdade eu só vim onde estava marcado no mapa brother Bem, eu nunca vi ninguém carregar as cinzas da mãe por aí É, será que o funeral do meu pai foi desse jeito? Era jovem demais Mas sei que a morte quebrou o caminho dourado Tudo seria diferente Se ele tivesse morrido lutando Mas não foi o caso Ele foi assassinado Ah é Assassinado? Peraí, o que aconteceu? Tudo que eu sei é que ele foi morto na casa dele Ao leste de Banapur Ainda está lá Talvez você pode ir até lá Ainda está lá o que? A casa ou ele? Só... Tenha cuidado Aquela área é da Nur agora Quem é Nur? Preciso ir Você não fala nada com nada garota, pô? Tu não fala os bagulhos direitinho, velho? Quem está lá? O cara ainda está lá? O corpo ainda está lá? Ou a casa ainda está lá? Deixa eu pegar isso aqui Bom, ok então Ela falou que a casa ainda está lá Então... Mapicho Cadê? Onde fica a casa, brother? Não está marcado no mapa a casa? Aqui é a missão do Sabal Ok Aqui é a missão do Hulk Mas não é da... Da campanha A do Sabal é da campanha principal do jogo Cadê? Jogue reggae Não tem nada a ver É, só não me disse onde é que é a casa, né? Não saquei Tem nada marcado aqui, brother? Não fica marcado onde é que é a casa do cara, brother? Se eu der um zoom, aparece aqui É, faça a menor ideia, brother Não manjei Não manjei, não manjei Qual que é o Paranauê aqui que ela falou Será que é isso aqui, brother? Deixa eu dar um fast travel aqui pra Banapur E ver se é aquele ponto ali Porque eu não manjei qual que é da casinha, não Ela falou, mas nem marcou no mapa Cadê o ponto que eu marquei? Tá ali a 150 metros, não é muito longe Vamos ver se aquilo ali Se não for, a gente vai pra missão do Sabal E depois a gente tenta descobrir onde é que fica isso Ou sei lá Algum de vocês me dá a dica aí nos comentários Porque eu Sinceramente não entendi Tem uma casa ali, será que é aquilo mesmo? Itans check Não acho que seja isso Nem dá pra abrir isso aqui, brother Ok Não acho que seja isso o local, mas Bom Deixar pra lá, né Então vamos lá pra missão do Sabal A gente já perdeu tempo demais aqui Só liberou aqui a missão As missões do Yogi Red Mas realmente se vê aqui Que isso é só missão Não tá dizendo nada É, campanha mission, né Eu vejo vocês lá na missão do Sabal Que é o que interessa pra gente Ah, ok Então eu fui começar a andar E já veio a ceninha, brother Eu ia perguntar isso É, você chegou um pouco atrasado, brother Você tá meio Você tá meio perdido aí no bagulho, né Fala Eu não falo a sua língua Acho que você queria dizer que O exército real não vai saber o que os atingiu Veja Nós somos do caminho dourado Cara, sério? Esses caras estão me olhando torto Por causa das coisas que eu disse Sobre o caminho dourado Então isso faz sentido Você é meio lesado, né Plano novo, então Cavalaria preventiva Isso mesmo Se precisar de ajuda É só ligar E a gente entra com tudo ajudando Eu e os brothers do Caminho dourado Brother do caminho dourado Isso aí Eu e os meus caras Os mais novos gêmeos de tatuagem Isso aí Vivendo ao extremo Toca aqui Eu virei batata frita E você continuou batata Tudo bem Você é meio lento também Mas chegou aqui Então tenho meu respeito por isso Te vejo por aí Certo? Certo Vamos lá, brother Do caminho dourado Uhul Tá Tá bom então É Eu ia dizer isso Exatamente isso Tirou as palavras Da minha boca E aparentemente Tiraram o meu carro também Brother Eu cava Com um carro Cadê o meu carro, brother? Eu vejo vocês na missão Assim que eu arrumar um veículo Beleza Estamos nos aproximando Aqui do local da missão Nesse helicóptero Que mais parece uma abelha Calma aí Não, anda um pouquinho pra frente, brother Não para no meio do nada, não Isso, isso, isso Vamos descer aqui Mais um pouquinho Isso, é Desceu Beleza Beleza Cadê o sabão? Sabão Beleza, sabão Qual que é a treta? Qual que é a missão? Se liga na missão O campeão voltou Defender aquele acampamento rebelde Salvou muitos Tá ligado? Vocês me deixaram numa situação difícil É, eu tinha que escolher A missão anterior Por sinal Era muito mais fácil De ter passado Tudo que vocês tinham que fazer Era se esconder ali Segue pelo canto esquerdo Tá ligado? Do local onde você chega Espera um pouquinho Os caçadores Cada um vai parar num canto Você pega os dois Guardas que não são caçadores Esqueci o nome deles agora Só no takedown Aí vai ter um Só um caçador vai ficar embaixo Joga uma Uma faquinha nele Pega o arco dele Mata os dois caçadores Sobraram em cima Acabou a missão Não precisava Nada daquele tiroteio Desnecessário Que eu causei Entendeu? A missão poderia ter sido feita De uma maneira Muito mais simples E muito mais rápida Eu me sinto um garoto de recado Nesses jogos, brother A única coisa que as pessoas falam é Vai pra aquele lugar Vai pra aquele lugar Vai pra aquele outro lugar lá E vai pra aquele outro lugar ali também A única coisa que eu faço É ir pros lugares Bom, eu vou pra outro lugar Que fica a mais de mil metros De distância Vou pegar meu helicóptero aqui Eu acho que dá pra gente chegar lá rapidinho Titi Pagã Se apaixonou pela doçura da Amita Ou está maravilhado com os cabelos esvoaçantes Do sabal e aquele maxilar de bad boy Ok, né É a sua escolha de vida Ele não é do meu tipo Ao contrário das suposições que alguns fazem Sobre minha aparência Eu estou jogando no outro time Você, mais do que ninguém Sabe que só existiu uma mulher para mim Eu? Eu nem te conheço, brother Opa, opa Que isso? Subi demais? Subi demais Subi demais Quis passar aqui por cima da Da montanha Encontre raju Vamos encontrar o raju então Daqui dá pra usar meu negócio? Não dá não Tem guarda ali embaixo, brother? Eu não sei se tem guarda Aqueles ali são guardas nossos Ou são guardas inimigos Eu não sei Eu acho que se fossem guardas inimigos Ele já teria me metido bala É, são azuis Eu acho que são azuis Peraí, porque você está subindo, brother Abaixa aí Abaixa, brother Tu não vai... Ih, caraca Não dá pra descer aqui não, brother Vamos dar um pouquinho pra trás aqui Vamos ver se ele desce aqui Ok, cheguei aqui no... Eita, levei uns teco aqui da parada, brother É, esses guardinhas aqui são meus brother Meus brother aqui Tudo brother, tamo em casa Tudo brother Valeu, valeu, valeu E aí, macaquinho, beleza? Todo mundo rezando aqui Coé, rezando, maneiro Jogando incenso aqui Você é o Raju? Namastê Namastê pra tu também, brother Peraí, você que é o Raju? É, só aí Não sei quem é Mohan não, mas... Tá maneiro Ok Pra mim? Obrigado Precisava não, brother Poxa, acabei de chegar Tá no escurinho aí, brother Nem tô te vendo lá, cara Fala Feito quieto, quer passar? Quer que eu vá pra algum lugar? Quer pra ir pra lá? Ah, tá, eu vou então Uma vela nos lembra Que o crescimento só vem com a disposição de quebrar nossos limites normais Ok Então acendemos a velinha, beleza Vamos continuar aqui, subir a escadinha Essa escada ou essa escada? Eu já não sei mais, brother Mas a gente seja pra lá Pra lá é que tá piscando Então é essa escada daqui Ah, oi, Jay Como vai? Não sei quem falou comigo Quem é? Aparentemente todo mundo me conhece aqui Eu não conheço ninguém Mas todo mundo me conhece Os deuses nos abençoam com sabedoria E nós os reunimos na roda de preces Para nos purificar De mal de passamento Gire a roda A vida sem emoção não é... Gire a roda A roda, a roda, a jequiti, brother O que que eu ganhei? O que que eu ganhei? Joguei um pozinho aqui Adicione o pó Adicionei o pó Agora mistura ali É o que? Faz o que? É tênue e passageira Como uma nuvem de fumaça Agora acende o incenso aqui O incenso representa a nossa mortalidade Por favor, deixa a cesta aqui Vim pelo lado errado, brother Pô Dá nem pra correr aqui Tem que ir devagarinho Tá aqui a cestinha Beleza Fala aí, mano Tu não fala mais nada Não? Eu já tô aqui, brother Fala aí, pô Vamos, mano Pô Fala alguma coisa aí, cara Ih, bugou isso aqui, velho Ô, Raju Ô, Rajão Rajadinha Qual é, brother? Fala aí Ih, caraca, velho Já li isso Já li isso O que é que houve com Raju ali, cara? O cara bugou ali, velho Ah, finalmente Isso aqui Ah, aqui dentro Ih, mataram a cabra, velho Ih, tadinha da cabra, brother Pô Ô, mataram a cabra Sacanagem Qual é, cabrinha? Vacila, hein Somos um povo espiritual Seu pai entendeu Mas, mais que isso Inspirou outros com suas ações Pense muito no que viu, AJ Ok Vou pensar E agora? O que é que eu faço? Para de bater palma, cara Me diz o que é que eu faço, brother Pô Já bateu dez palma aí, velho Todo mundo já rezou? Já, já Beleza Tá agora pra eu ir embora? Valeu então, hein, Raju Já vi a bagaça toda aí Já acendi a vela Girei a roda Já ganhei prêmio Já fiz tudo Então tá maneiro Eita Já, agora é treta Você está resolvendo nada não, bro Estou atacando as estatas sagradas Tem nego aqui também Deixa eu mudar de arma Que essa arma não tá me ajudando Ih, eu só trouxe Hum, eu só trouxe isso, brother Tem outra arma aqui, vocês? Ah, beleza Ok Tem que botar uma bomba onde? Lá e uma aqui, né? Ok Eita, tem um helicóptero ali, brother Estão tentando explodir as portas Ok, dei mole, dei mole, dei mole Mas não vou dar mole agora, não Beleza Vamos que vamos Agora vamos sério Out Eu achei que dava pra dar o take down aqui, brother Ok, tem mais alguém aí? Não dá pra pegar lá em cima Não dá pra pegar lá em cima Não dá pra pegar lá em cima Ok, tinha que evitar que a galera Deixa eu correr aqui pra cima Aí eu pego eles com a metranca ali rapidinho Ih, tem uns mano pra cá também Não tinha uma metranca aqui, brother? Eles estão atrás do arsenal Estão atacando o esponjas, vão para as portas Vai lá, login, vai lá, login Deixa eu tentar chegar lá a tempo Deixa eu ver se eu consigo chegar lá a tempo Agora aqui Beleza Agora sim, eu dei mole da primeira vez Eu não me liguei do timing Por algum motivo eu li errado Eu achei que eu era pra excluir a parada Pra criar uma saída daqui, alguma coisa assim Estava esperando só o tempo certo pra ir lá Foi um erro meu mesmo Eu te li errado Beleza Beleza Mas consegui afugentá-los Acho que o cara terminou de falar isso Ok, meu irmão Aquele lugar é simbólico pro nosso povo Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de curtir os vídeos Não deixe de curtir os outros vídeos Não deixe também de dar uma olhada aí no vídeo do final alternativo Do Far Cry 4 Está disponível aí no canal E é isso aí Eu vejo vocês na próxima parte do Entonado, galera Grande abraço a todos Valeu